Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Amália, José Vitor, eles são do canal? Sempre cabe mais dois. E eu vou deixar o link do canal deles aqui embaixo pra vocês conhecerem. A gente fala de tudo um pouco lá no canal. Muito legal. Verdade, polícia. Bom, e hoje a gente veio aqui fazer um desafio. Ai, gente, cabelo amado. Ei, cortado, escovado. Todo bonitinho. Pera com a franja anófana. Vamos fazer o desafio torta na cara. Banho torta na cara vai funcionar assim. A gente vai fazer, vai sortear um tema que tá aqui. Cada um vai ter que jogar palavras, falar qualquer coisa relacionada àquele tema. E só não pode falar palavras com C, com S. E só. E com L e com E. Só. Ou palavras compostas. Peraí. Gente, se eu sou eu tô preparando. Mentira. Vale? Mentira. Não vale. Não. Claro que não. Claro que não. Eu não sei o cabelinho hoje. Ai, que pena. Estou no mundo daquela boca aqui. Eu não sei o cabelo. Dois ou um? Dois ou um? Dois ou um? Ai, eu tô surpreso, gente. Eu só tô surpreso. Eu tô surpreso, gente. Eu tô surpreso, gente. Eu tô surpreso. Eu tô surpreso. Eu tô surpreso. Ai. Quem vai começar? Não pode demorar, tá? Se ficar pensando... Eu tô nervoso. Ai. Vou falar. Vai. Criança. Bebê. Bolacha. Brinha. Fralga. Cápsula. Pode estrear a franjinha. Pode estrear a franjinha. Vai. Vai. Oh, meu amigo. É tua nervosa. É tua nervosa. Animais. Quem começa? O Xsabito que ele tem experiência. Viado. Osa. Lele. Meu Deus. E veio todos os animais que eu sei. Se eu acabava com o seu corpo. Acabava com o rosto. Ai. Não. Cabelo. É que o Xandilita tá tão bom. Hum, que gostoso. Ei, fica parecido. Não dá, não vai. Não, eu nem. Diga, eu tô malvada. Não me esquece. Ai, que bonitinho. É, guarda. Que princesinha. Estou plena. Não sei por quanto é essa. Ai, quem coisa fica, né? Quem coisa fica. Ah, que bom. Eu acho que é isso aí. Vai, vai. Beleza. Cabelo. É, só. Já piseu. Fruta. Uvã. Abacaxi. Manga. Melão. É, já. Acho que já foi. Melocia. Vai. Tá, vou perguntar com a dona dona do canal. Só vamos dar um desconto aqui. Então, limão. Calma. Tá grudando meu olho no outro. Pera. Abacaxi. De novo? Já falei? Já. Depende. Eu acho que sim, né? Quem tá falando isso já é grande? Eu só não entro em falar o abacaxi, mas você falou então nada. Pode dar, eu tenho certeza. Ele é só uma dona da regra. Agora eu vim afigando. Quanto mais eu lembro, mais eu cago. Férias. Praia. Belão, belão, belão. É, ó, viagens. Verne. Brincadeiras. Família. É, ó. Charada. Acampamento. É certo? Charada. Ah, mamãe. Valente de Riquel, que legal. Pra fazer uma hidratação na filha da menina. Essas meninas que tiveram que ver. Na orelhinha. Ajuda a mamãe, Miguel. A outra hora. Ai. E vai fazer. A Mália vai fazer uma obra de arte. Ela pensa no negócio pra fazer. Pronto. A cara do Miguel. Pode ir. Pode dar. Mercado. Alimento. Não consigo. A gente tentou. Vamos talentar o meu amigo. Gente, o molho barato. Gente, ela não tava, ela não tava. Ela não quer tudo. Roupa. Eu? Vestido. Lusa. Armário. Armário? Roupa? Armário não tá. Valor, valeu, já é composta. E a palavra é selva. Ela vai terminar de esfregar isso aqui, ó. Ela vai me mirar. Mas fala. Ela tá sendo boazinha contigo, eu não conheço. Eu não quero mais brincar. E a palavra é selva. Valeu. Selva. Selva. Animais. Bicho. Mato. Árvore. Passarilhas. Folha. Gás. Veite. Terra. Marrom. Bruna. Planta. Folha. Perfeito? Por quê? Agora eu vou na base da chance, né, querida? Deu aqui. Preparados? Sim. O que começa? Tu, né? Escola. Eu tô com prata com a minha mão. Ela fica. Ela tem um acessório. Ela vem. Escola. Material. Lápis. Professor. Estojo. Borracha. Penal. Apontador. Lápis de cor. Composto. Eeeeee, não, é na orelhinha. Não gira. Ai, que bonito. Pera que falta a ponta da alma hidratada. Acima. Olha, fica com um penteado. Olha aqui, linda. Você tem que ser só a minha. Vai. Aqui, linda. O que você falou? Não é aquela pétala. Esse aqui foi o Tepito que escreveu, porque eu não entendo a letra. Geladeira. Ovo. 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 Ovo vai dentro de geladeira. Ovo vai dentro de geladeira. O meu ovo vai fora de geladeira. O meu vai dentro. Juro. O meu vai na galinha. O meu ovo vai dentro de geladeira. O meu também vai. Ovo vai no meu ovo, onde quiser. Você vai falar guarda a roupa e fala ué. Suco. Como é que isso? E álcool? Eu não sei que a gente não tá conseguindo ver o meu ovo. Vanessa, pensa positivo que tu tá na tua casa. Tu sai. Tu vai direto com o chuveiro. Carro. Onde? Palio. Tem banco. Marcha. Manivelo. Manivelo? Manivelo? Teu carro é manivelo ainda? Miga 2017. 2017, tá? 2017. É só o olhinho. Eu preciso ir pra casa. Tá bom? Mas corre de levantar. Se a pele dá um beijo. E o meu ovo. Nada. Você sempre tá com o prato aqui ainda. A gente tá com os dois sim. Cidade. São João Batista. S. 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 Para finalizar o vídeo, ela se ficou bem. Posso mais? Olha. O meu não tem lápis. Vamos não me hidratar. A olheira tá... Abenizada, né? Uma revitalizada. Bom gente, então é isso Eu ganhei Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de entrar no canal Sempre cabem mais dois E se vocês gostaram desse vídeo Comenta aqui embaixo quais desafios Vocês querem que eu grave com eles Espero muito que vocês tenham gostado Que vocês tenham rido um pouquinho Um beijo e até amanhã Uhul Jesus Cristo Jesus